MÚSICA MÚSICA Não há nada para o mundo. Você não sabe o que é o mundo! Não há nada para o mundo! É um momento de desplazamento. É uma vida para sua vida. 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 Você vai dar! Você vai dar! Você vai dar! Eu preciso ir! Eu preciso ir! Legenda Adriana Zanotto